Eu tô cansado de entrar no YouTube e ver sempre os mesmos desafios. Eu queria fazer algo diferente, que mostrasse mesmo que eu tenho habilidade. Então hoje eu tô aqui com essa bola de futebol americano e eu vou mostrar a minha habilidade na precisão. Eu vou colocar vários alvos aqui nesse quintal e eu vou tentar acertar todos com essa bola aqui. Olha lá, pra começar, básico, mais difícil. Eu tenho um alvo em cima daquela mesa e o meu objetivo é acertar essa bola nele. Eu vou ter três tentativas pra fazer isso. Primeira tentativa. Errou! Nossa, faltou... Segunda tentativa. Come on, man! Come on! Isso aqui é pra mostrar que a gente tem habilidade, não é qualquer coisinha, não. Agora eu tenho um alvo mais longe. Eu vou tentar acertar dentro do buraco onde é as máquinas da piscina. Vai ser difícil. Ele tá bem longe e é um alvo no chão. Primeira tentativa. Errou! Segunda. Terceira e último. É agora, molecada. Editor, coloca a musiquinha. Vai! Vai! De tabela, moleque! Tá, alvo parado tá muito fácil. Agora eu quero ver alvos em movimento. Eu tenho um pneu ali. O Kaique vai rodar ele pra mim e eu vou tentar jogar a bola por dentro do pneu enquanto ele estiver em movimento. Vamos lá, três tentativas aí. Esse agora é mais difícil. Primeira. Segunda tentativa é agora, hein? Que nem aquela hora. Coloca a musiquinha. Você tá ligado, né, moleque? É sempre no último que eu acerto. Vai! O Fabinho parou dentro e ficou rolando. Agora eu vou tentar acertar um alvo no ar. O Kaique vai jogar essa bola pra cima e eu vou tentar acertar essa bolona no ar. Eu sei que ela é grande, mas vai ser difícil porque a bola vai subir e depois cair. Olha lá. Viu? Não é fácil. A bola pode ser grande, mas é difícil. É agora, hein? Esse é o momento. Vai. Triscou! Triscou! Terceira tentativa. Acertei! Último desafio. Lá no fundo eu tenho a casinha do Tusk. É pequeno pra acertar essa bola e muito longe. Mas eu não vou acertar reto. Eu vou ter que jogar por cima do telhado. E esse aqui vai ser o grande final. Primeira tentativa. Errou! Segunda. É agora. Fechar com chave de ouro. Última tentativa. Eu não consegui. Eu consegui. Moleque, esse foi o desafio do futebol americano. Se você curtiu, deixa aquele like pesado pra ajudar a nós. Você tá ligado. Se inscreva no canal se você quer mais desafios assim. Comenta se você curtiu esse desafio aqui. Eu tô desafiando outra pessoa a tentar fazer o que eu fiz e melhor. Se você achar que foi ruim, né? Então faz melhor. Então é isso, galera. Eu tô nessa e eu tô cansado. Um forte abraço. Falou. E fui!